Bom dia, tá bom? Tudo bem? Convidadas para entrar ali e ver se conversar, tomar um café. Tá bom? Vamos lá. Sejam bem-vindas. Esse local aqui é onde eu recebo as pessoas. Tô tremendo aí. Não diz ainda, tô tremendo. A gente tem que, muitas vezes, tomar decisões pelo povo cearense. É muita honra que deram a oportunidade de governar. Eu, com 71 anos, não tentei no Palácio do Governador do Estado, porque a gente nunca foi convidado. A gente até se emociona mesmo, que é uma oportunidade a gente estar aqui. Acredito eu que única. Eu nunca imaginaria estar aqui. Eu também, nunca imaginei isso. Também não. Depois que eu me peguei lá em casa... Depois que eu conheço o Palácio do Guardiã. Nunca ouvi a gente com gente, com um ser humano. Com qualquer roupinha aí. Com qualquer roupinha aí. Nunca. E ele? Aí eu peguei bem. Eu posso tirar aqui meus filhos. Aqui são meus dois filhos. Oi. Pedro e a Luísa. Que beleza. Vamos. Pode sentar assim. Pode sentar aí. Eu faço as reuniões aqui para... Para decidir as coisas. Para decidir a doutora de enxerar bobinho. O Minha Casa Minha Vida aí. Caralho, nós temos Minha Casa Minha Vida lá em construção. E tem um enxadar também. Você já tem casa já? Tem. Então... Graças a Deus, né? Dá para colher alguma coisa? Milho? Feijão? Alguns fizeram milho. E outros fizeram pouco feijão, mas... Para a comida, não. Eu cozinhava e fechei a marmitariazinha. Ainda tem uns que vão... Tinha, faz uma mocinha para mim. Ovo com arroz. Tem uns que vão. E a comida boa é aquela comida caseira. Qualquer dia eu vou lá ver se a comida da senhora é boa mesmo. Mas a comida fez a comida. Mas é boa chegar... Vai chegar sem ser surpresa. Pode chegar sem problema não. Só que eu não fiz mais bonito não. E aí, Eliette. Como é a sua vida aí? Eu só mesmo não puxar carroça mesmo. Bala os meninos. É uma vida feliz, né? Tem saúde, meus filhos. Estão estudando eles? Estão. Graças a Deus. Eu não sei ler nem escrever, mas isso aí eu não quero com meus filhos, não. Estar no colégio para saber o que eu não tenho e mais tarde eles têm. A afetividade, o carinho, o olhar para a criança, né? Essa presença aí forte desde depois da... Isso é algo muito forte e para o desenvolvimento dessa criança é muito importante. As crianças, acho que é a benção dada por Deus. É a vida, é tudo na vida da gente. A gente está com fome. Aí diz assim, meu filho está com fome. Mas o que a gente... Por que a gente arranjar que dá para aquele filho? Acho que aquele conforto passa para a gente. Em nome de mães e gestantes, eu penso muito na questão da saúde da mulher, né? No investimento. Realmente, os hospitais, eles têm um pouco mais... Que seja um tratamento mais humanizado com as mulheres. Um parto humanizado. Como a gente já sabe que tem alguns hospitais que já tem aquela ala mais humanizada. E como também trabalho com a família agricultora. Que a mulher agricultora, ela também tenha mais oportunidade de acessar créditos. De poder estar aí investindo também. Que a gente sabe que é mais difícil para a mulher rural ela ter acesso a esses créditos. Eu queria dizer da satisfação de recebê-las aqui hoje. Nossa alegria. Parabenizá-las. E foi muito bom ouvir um pouco da vida de vocês. E dos sonhos e dos desejos e das reivindicações. Eu fico muito feliz por estar recebendo mães. E representando aqui todas as mães cearenhas. E quero aqui... Para encerrar nossa manhã aqui, eu quero presenteá-las com as flores aqui. E mesmo as minhas... E ainda. E ainda. E ainda. Sé que a gente vocêlass.